Saudações meus camaradas retro gamers e hoje né vamos para a quarta parte de jogos novos para o nosso saudoso Mega Drive né galera e antes disso né vou deixar aqui no comentário fixado para a galera depois dá uma olhada na parte 3 que eu fiz lá no começo do ano e galera agora também abrimos né o clube de membros do canal e você pode ir lá escolher o melhor para você né e também galera deixe seus comentários deixe seus likes né para nos ajudar né na divulgação do canal vamos indo nessa aí para mais um vídeo solta a intro os jogos modernos para consoles antigos os famosos homebrews são inspiração para uma comunidade retrô que está se tornando cada vez mais predominante atualmente com muitos títulos e nos últimos anos se tornou-se uma tendência lançar jogos para os consoles extintos como Demon Asterborg, Xenocrisis, Ultra Core foram lançados nos últimos anos apesar do último jogo licenciado para o Mega Drive ter sido lançado por volta de 1998 nos Estados Unidos há algo muito novo em ver desenvolvedores independentes criando um jogo para o console que não recebe nenhum suporte da Sega desde o final dos anos 90 especialmente para uma era em que desenvolvedores AA estão em uma forma lutando para criar jogos para os consoles modernos uma colônia foi criada em Marte e nesse local descobre uma espécie de bactéria congelada no gelo marciano pouco tempo depois a terra perde o contato com a colônia nove meses depois uma nave terráquea chega no planeta e um técnico foi enviado para reparar o sistema de comunicações daí você joga na pele do coitado que vai ter que descobrir o que aconteceu com a colônia e tentar sobreviver em primeiro lugar o jogo é de plataforma de exploração e tiro e isso é uma coisa boa ainda contém alguns elementos de metroid a próxima coisa que eu notei é que realmente não há música apenas são os ambientes embora possa ter uma escolha artística trilhas sonoras como Super Metroid, Castlevania, são lendares são parte do que se tornou esses jogos tão interessantes eu adoraria ouvir uma trilha sonora incrível usando chips de áudio do Mega Drive existem algumas armas legais que você pode adquirir durante o jogo mas sua arma original nunca é atualizada significantemente isso foi super decepcionante já que uma das coisas favoritas no jogo do metroid era que você podia voltar atrás nas sessões anteriores com uma arma atualizada e explodir no tudo embora sim você pode aumentar o nível de sua arma nunca parece uma atualização porque é uma progressão muito mais lenta desse jogo alguns chefes tem padrões para aprender o que é sempre divertido falando em pular nunca foi tão satisfatório quanto Super Metroid e também quanto outros jogos com problemas de controles pareciam estranhos para mim mas acho que de maneira de descrever isso seria mais como os controles de um jogo que você encontraria nos 8 bits e não em um sistema de 16 bits FX Unit Yuki jogo indie de plataforma 2D originalmente desenvolvido para PC Engine que já recebeu uma adaptação para o Mega Drive o jogo é uma plataforma em ação 2D a história é apresentada em várias cutscenes entre as fases o protagonista é Yuki um testador de jogos que é digitalizado em um mundo de jogo virtual a história busca começa por aí o personagem rival é eventualmente introduzido que traz algum interesse adicional ao enredo a jogabilidade é a que você espera de um jogo de plataforma 2D da época em que foi inspirado e Yuki tem uma barra que lembra bastante o Strider Hiryu os controles são rígidos embora a detecção de acertos pudesse ser bem melhor seu salto é bastante responsivo, controlável no ar novas habilidades são aprendidas ao longo do jogo como tiro carregado, deslizamento, salto duplo e assim por diante o estilo de arte é um estilo de anime mais limpo e brilhante com uma qualidade geral impressionante há uma alta ligação entre o design dos sprites e o anime desenhado entre as cutscenes então não há dúvidas sobre qual é o sprite ou qual é o personagem a quantidade de detalhes nos sprites e nos planos de fundo é impressionante estando entre os melhores da época o design é bastante simples e algumas plataformas complicadas aqui e ali a plataforma evolui à medida que habilidades são adquiridas e a curva de aprendizagem é bastante constante para os veteranos de jogos como Mega Man e Super Mario as plataformas não são tão desafiadoras centralmente os inimigos comuns em cada nível apresentam desafios devido ao difícil ângulo de ataque pense nos corvos do Ninja Gaiden ou nas cabeças de Medusa do Castlevania o primeiro morri muitas vezes presumindo que tinha que ser descoberto as fases tem como tema de fases como o jogo retrô bem familiares o primeiro estágio parece uma homenagem aos jogos como Wonderboy o segundo lembra o Cotton com uma vassoura voando por aí e tudo mais e o terceiro estágio é baseado em jogos como Castlevania 18 bits e assim por diante os chefes são decentemente grandes e apresentam um desafio saudável mas administrável fiquei frustrado com o chefe da terceira fase e tive que dar uma pausa no jogo a música desse jogo é excelente sério é muito rítmica cativante e os motivos de inspiração retrô combina com a ação e o tema do jogo eles incorporam uma mistura de guitarras teclados e um técnico bem leve você não ouvir a música de jogos 16 bits tão boas desde a série Lords of Thunder ou Gates of Thunder no geral recomendo fortemente FX Unit Yuki para os fãs de plataforma de ação ele está muito acima de jogos caseiros habituais e é uma prova que é possível um design de jogo competente com muito amor sincero para fazer um jogo retrô Diamond Claw Origins NAR é um jogo de ação estilo arcade 16 bits ambientado em um rico mundo mítico defenda a humanidade ataques surpresas das criaturas místicas do mundo de NAR este jogo de ação e rolagem lateral que chega as plataformas modernas e os consoles clássicos de 16 bits também gráficos e estilo retrô e a jogabilidade clássica de jogos plataforma 2d ação rápida a fantástica trilha sonora original o jogo nos coloca na pele de vários personagens de fantasia em um mundo mitológico e medieval no ataque repetindo condenado de várias forças místicas mergulhou outrora o pacífico mundo de NAR no caos você foi escolhido como o melhor da esperança para a humanidade para sua sobrevivência você recebeu um poderoso aterfato mágico chamado Demon Clown para ajudá-lo em sua missão aprimore e teste suas habilidades como aparentemente ágil Eric você sempre pode confiar em seu conjunto de movimentos básicos para escapar rapidamente e realizar ataques físicos poderosos mas também deve aprender e aproveitar o incrível poder da sua manopla mágica da Demon Clown que assume uma nova forma em cada terreno em cada fase concedendo novas habilidades mágicas que são mais adequadas para derrotar os novos inimigos que você enfrenta por aí embora cada nível contenha você constantemente alerta em um ataque interminável de inimigos básicos no final de cada nível você enfrenta o líder ou o boss mais formidável daquela terra para piorar a situação cada um deles controla os seus próprios aterfatos mágicos poderosos Life on Earth Reimagined é um novo jogo de tiro estilo Run and Gun aonde um cientista tenta erradicar uma bactéria que pode acabar com o mundo o jogo se passa em um futuro distante aonde o vírus de Marte chegou a terra e rompeu a contenção dando as pessoas uma força sobre-humana mas também deixando as loucas doutora Zira Kentara a nossa protagonista do game é uma das cientistas que inicialmente ela encontrou o vírus e foi acusada o exército e a polícia estão caçando ela devido as notícias falsas que retratam ela como uma assassina em massa a doutora Kira Kentara está usando uma jaqueta curta uma calcinha com meia até a coxa que realmente combina com o design dos personagens atraentes que era dos jogos antigos onde o design de personagens desenhavam assim porque eles queriam e fala sério né quem não gosta né no game a doutora altamente dotada como ela infelizmente foi infectada por um vírus mortal ela vai morrer mas antes disso você precisa destruir a única outra amostra da bactéria para que ela não cause um surto que acabe com o mundo você estará sempre fugindo e então terá que lidar com as autoridades ao longo do caminho em cada fase o game se inspira em jogos clássicos da era 16 bits como Contra, Rolling Thunder a jogabilidade tem bastante ação estilo de games de arcade bastante simples oferece uma boa quantidade de desafios e você pode pular entre a parte inferior e superior da tela existem diferentes armas como encontra para coletar e você tem um poderoso ataque corpo a corpo que é útil para eliminar inimigos mais difíceis o jogo pega coisas divertidas de games de ação dos arcades da velha escola considerando que até hoje uma fórmula que funciona bem os visuais são um show a parte usando bem a paleta de cores do Mega Drive e usando também as cutscenes incríveis e também além de textos o jogo tem uma dublagem em inglês durante algumas cenas os cenários e as batalhas contra os chefes são excelentes e no game ainda tem um robô estilo ED 2009 do Robocop são algumas coisas que tornam esse game um dos mais espetaculares que já apareceu no nosso humilde Mega Drive e é altamente recomendado bom vou indo nessa não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal deixe seus comentários também para ajudar e galera tem muita gente assistindo nossos vídeos e não está inscrito no nosso canal galera bora clicar no sininho para receber todas as notificações e valeu falou até a próxima e ó fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.